Meu nome é Silvia Pérez, sou professora de Língua Portuguesa da Rede, atuo aqui na ESAP como formadora da equipe de linguagens também. Sou professora da Diretoria de Ensino Leste 5. Aproveito aqui a oportunidade também, vou fazer a minha descrição. Sou mulher, tenho a pele clara, cabelos longos, cacheados, castanhos, uso óculos, estou vestindo uma camiseta clara, uma calça vermelha e sapatos. Comigo hoje aqui no estúdio a professora Renata. Bom dia, Renata. Bom dia, Silvia. Bom dia, professoras e professores. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou também professora de Língua Portuguesa da nossa rede, sou da Bela de Limeira, da Escola Marcelo de Mesquita, lá em T1, né? E vou aproveitar aqui e fazer a minha autodescrição também. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, uso óculos e hoje estou utilizando uma camiseta, perdão, hoje estou utilizando uma camiseta verde com uma calça verde e um tênis branco. Seguimos então. Seguimos então para a nossa formação de hoje. Isso. A nossa formação de hoje, só volta um pouquinho, ela tem o tema, né? De percurso formativo. Não voltam mais um. Bom, a gente vai chegar no tema então da nossa pauta. A gente vai iniciar comentando um pouco com vocês sobre os percursos formativos lá dos aprofundamentos curriculares, né? Então, a gente tem as unidades curriculares que estão sendo trabalhadas nas escolas e a gente tem aqui então alguns lembretes sobre esse processo de estudos e de organização que está sendo realizado por vocês nas unidades escolares. Em primeiro lugar, a gente gostaria de destacar a importância do acesso aos materiais sobre os aprofundamentos curriculares que ficam disponíveis no nosso AVA-EFAP, né? Então, a gente preparou aqui um tutorial rapidinho só para mostrar para vocês onde esses materiais se encontram, né? Onde é que eles ficam lá acessíveis para vocês. A gente tem então o endereço do nosso AVA-EFAP, é esse que está aqui na tela, né? Acessando por esse endereço aí do AVA-EFAP de número 2, é o mesmo acesso do AVA-EFAP que a gente tem lá para cursos, né? É só colocar o seu login, a sua senha, geralmente é CPF e CPF. Quando a gente acessa então com o nosso login, esse espaço, a gente tem ali todas as possibilidades, né? Trilhas, cursos, percursos, apoio ao centro de mídias. Para a gente localizar esse material dos aprofundamentos curriculares, a gente acessa ali primeiro em percursos, né? E aí clicando em percursos, a gente chega, pode mudar o slide, a gente chega em todos os aprofundamentos, todos os materiais e outros percursos formativos que tem aí disponível no AVA também, né? Mas como a gente quer destacar hoje o aprofundamento curricular, a gente tem na tela então recorte das três possibilidades, né? Do aprofundamento curricular, em que tem o material de apoio da unidade curricular 1, da unidade curricular 2 e também já da unidade curricular 3. Selecionando uma dessas unidades curriculares, a gente chega então aí no conteúdo disponível para vocês, referente aos aprofundamentos curriculares e aos materiais de apoio, né? Então, a gente tem ali componente por componente, atividade por atividade, vídeos, trazendo detalhes, informações sobre o que vai ser abordado, sobre o que está sendo desenvolvido nesse componente, nessa atividade. O exemplo que tem aqui é o do hashtag se liga na mídia, né? Tá na mídia, tá no mundo. E aí, essa é a primeira forma de acesso que a gente tem para chegar nos aprofundamentos curriculares, né? Pode seguir. Existe também uma segunda maneira de acessar esse material, que é pelo site do Novo Ensino Médio. Então, a gente tem ali também o link de acesso para esse site, que é novoensinomédio.educacau.sp.gov.br, né? Acessando o site, então, tem as informações do Novo Ensino Médio, tem diversas outras informações, informações, dentre elas ali o item Formação Complementar sobre as Unidades Curriculares. Chegando nesse item, tem ali também disponível, assim como a gente já viu lá na página dentro do AVA, Unidade Curricular por Unidade Curricular. Selecionando, né, um dos mapas já ali, né, da Unidade Curricular 1, 2 ou 3, esse acesso, ele já encaminha a gente lá para o AVA e FAP, para os conteúdos que estão disponíveis lá dentro do AVA já. Quando a gente clica na Unidade Curricular de número 4, a gente ainda não tem tudo isso organizado dentro do AVA, mas os vídeos, né, da mesma lógica, seguindo os mesmos parâmetros do conteúdo que já está organizado no AVA, tem a playlist no YouTube. Então, é possível vocês acessarem já os vídeos, enfim, né, com as informações sobre esse material e as unidades. Volta só um pouquinho, eu acho que só para lembrar, então, gente, desse material que a gente comentou, né, ele é todo, esse material, ele é feito todo em cima dos mapas, né, com base nos mapas, então as atividades, os conteúdos já estão ali dentro desse material e esses vídeos são um apoio, um norteador a mais para este momento de organização e de planejamento dessas aulas, né. Pode seguir. E a gente trouxe aqui, é mais uma, um informativo, um lembrete, embora não seja da área de linguagem. Compartilhar com os colegas, né. Exatamente. É que, sobre a inscrição de Olimpíada de Química, né, a gente tem vários eventos desses de matemática, tem o de língua portuguesa também, claro. Esse é o de Química. Compartilhem com os colegas, tem aí um prazo, né, até esse mês, 10 de março. E eu acho que, assim, um detalhe ali que eu achei interessante nessa divulgação da Olimpíada de Química é que os estudantes, para se inscrever, precisam fazer uma redação na escola, né. Então, é bem parecido com, considerando a redação, com o de língua portuguesa também, né. Também. Pronto, aí sim, agora chegamos no título da nossa formação, né, que é a formação continuada. A gente vai começar a falar um pouco dessa, desse tema que a gente organizou para hoje, né. Pode seguir. Na sequência, a gente tem, então, o nosso diário de bordo, né, que é aquele momento que a gente deixa destinado para vocês se organizarem, anotarem, pensarem nas datas, verificarem o calendário, o cronograma das formações, das atividades na escola, né, e assim também das nossas ATPCs. Lembrando que a gente faz, a gente realiza as atividades aqui em continuidade, né, pensando em um percurso formativo ao longo do ano. Então, é interessante que vocês já tenham esse registro organizado. Como objetivos para essa formação de hoje, a gente preparou esses dois itens aqui, né. O primeiro, ele pretende refletir sobre a importância da formação continuada, né, sobre o nosso tema aí da ATPC de hoje, para a nossa prática em sala de aula, né. Então, como, o quanto contribui essa formação para a nossa prática pedagógica. E também refletir sobre a coerência sistêmica dessa formação continuada. Pensando, então, nesses objetivos, a gente tem aqui o destaque para as competências, né, como a gente sempre procura trazer aí nas nossas formações. E essa primeira competência que a gente destaca, ela é uma competência geral docente. É uma competência que vem ali apresentada num documento federal, né, no documento do Ministério da Educação, que também a gente vai observar um pouquinho mais para frente. Mas é uma competência que trata, assim, da prática do profissional, né. Então, eu vou fazer a leitura rapidamente, porque acho que é importante para a reflexão de hoje a gente ter também isso aqui bastante visto, assim, falado, né. Olha só. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional. Buscar atualização na sua área e afins. Apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia e também fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Além da competência docente, a gente tem também a competência... A competência geral, sim, que elas vão dialogar, né, as 10 competências gerais da BNCC, do currículo, dialogam lá com as competências da formação docente. Então, elas estão aí relacionadas, né, uma vez que essa busca valorizar a diversidade ali dos saberes do estudante, tendo em vista essa reflexão crítica, o projeto de vida dele. E aí, a gente tem também as socioemocionais, né. Exatamente. Então, as competências, elas estão em articulação, né, tanto as competências gerais docentes, quanto as competências da BNCC, reiteradas ali pelo currículo, e as competências socioemocionais, né, que são essas 17 competências que a gente já vem trabalhando ao longo aí da nossa formação, categorizadas ali nas cinco macrocompetências. Então, são esses itens de articulação que a gente traz aí para o início da nossa pauta, né. E aí, para a gente fazer aí uma primeira reflexão inicial, né, tendo em vista que o nosso processo de formação se inicia lá, né, aliás, se inicia na formação inicial, se inicia a partir ali da graduação, nós temos, então, um... nossa primeira interação para vocês dizerem aí uma palavra ou uma reflexão, né, sobre o que foi, como que... quais são as memórias que vocês têm dessa primeira... dessa formação inicial de vocês, né, que palavra poderia ser utilizada para descrever esse momento que vocês passaram nesse período da vida de vocês. E para isso a gente tem um minuto, um minutinho. E vamos pôr também no chat, né, o link do Mentimeter para vocês... para vocês acessarem. e... bora lá! Um minutinho. Um minutinho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 inicial agora nós vamos fazer outra para a formação continuada nasceu exatamente segue aqui e aí pra isso nós temos mais um minuto mais um minuto não 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 Tchau. 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 Mais uma vez, muito obrigada a todos os professores e professores que responderam aqui, que interagiram. Então, nós vamos projetar de novo a nossa nuvem de palavras sobre formação continuada. E é interessante notar, verificar como que as palavras foram se alterando. Então, embora conhecimento esteja lá também como uma das palavras que mais apareceram, outras palavras vão aparecendo. E aí, nós temos aí também, ó, na tela, nós temos engajamento, aprendizado, dedicação, estudo, desenvolvimento, persistência, sabedoria. São muitas... se configura de um modo bem diferente da outra, né, Silvia? Bem diferente. E a gente vê que a empatia ali aumenta, né? Ela está central e aumenta. E tivemos também aqui muitas manifestações no chat e tal, que a gente não vai ter muito tempo aqui, né, suficiente para fazer a leitura do chat. Mas também em diálogo com o que já aparece aí na nuvem, né, Renata? Isso, sim. Bom, e aí nós seguimos, então, para a nossa reflexão aqui, ela se inicia, aliás, ela dá continuidade, né? Ela já iniciou faz um algum tempo, né? Desde o começo. A partir dessa perspectiva histórica, né, do que foi se configurando como formação continuada. E esse recorte que nós fizemos foi fundamentado num texto que está lá no nosso... Lá no Saiba Mais, no final da nossa apresentação, né, a partir do Saviani. Então, considerando esse recorte feito por ele, nós temos aqui o começo dessas discussões, né, sobre formação continuada, iniciada lá em 1794. Que você tem uma proposta inicial de formação. E aí a gente vai ter a primeira escola instalada lá em Paris em 1795. E disso vão surgir outras propostas, vai se ampliando, vai se ter uma escola também em Pisa. As escolas lá vão se, principalmente, né, nesse momento na Europa, vão se ampliando as discussões ali sobre formação. E aqui no nosso país, nós temos, podemos dizer que nós temos como marco, né, o Manifesto da Escola Nova. Lá em 32, que a partir ali desse manifesto, aliás, nesse manifesto, né, se tem algumas... Se debate algumas questões como educação pública, educação para todos, a formação de professor, entre outras temáticas que estão, que são discutidas até hoje em dia, né, considerando a atualização histórica nossa. E disso, assim, nós temos alguns outros momentos. E um próximo marco se tem ali em 1971, né, a partir... Alguns consideram que em 71 a gente tem a nossa primeira, a LDB, outros consideram que não, mas, assim, é um... A primeira lei sobre educação após, também, o golpe de 64. Então, se tem algumas alterações na formação continuada, considerando também esse momento histórico. E disso, a gente tem ali, surge, né, algumas... Os cursos, né, de pedagogia, licenciatura e pedagogia. E a gente já pode ir para 96, né? Sim. Finalmente, assim. Em 96, nós temos a nossa LDB. Se debatir ali, pré-LDB, muito essa questão da formação continuada, né, dos professores que já estão dando aula e como que se continua essa formação inicial. Embora se tenha ali alguns aspectos importantes na LDB, O Saviani, por exemplo, considera que, para a formação continuada, temos algumas lacunas ali que foram sendo respondidas posteriormente, né, à medida que as legislações iam avançando. E nós podemos, então, né, chegar aqui no nosso parecer... Exato, né, em continuidade, então, a esses marcos legais, né, o que a gente tem publicado mais recentemente, de 2020, são o parecer, né, do Conselho Nacional de Educação e, consequentemente, a resolução que fala da base nacional comum para a formação continuada de professores, né, Renata? Isso, então, nós temos, né, a nossa, em 2018, né, como sabido, conhecido de todo mundo, a BNCC. BNCC. E, a partir disso, se tem uma, também, considerando ali as competências para a formação inicial e para a formação continuada. principalmente, as próximas ATPCs serão abordadas, esse documento, nessa formação continuada via esfera federal, mas aqui vamos, né, iniciar essa reflexão sobre, né. Além dessa perspectiva histórica que nós temos, nós temos também, assim, à medida que nós vamos avançando socialmente, os objetos, os interesses ali, as necessidades sociais vão se alterando e, disso, nós temos a nossa ressignificação dos saberes, né. Então, nós trouxemos aqui, nós temos aqui alguns exemplos dessas ressignificações ao longo desse percurso histórico. Então, por exemplo, o nosso primeiro aqui, dos objetivos, as competências e habilidades. até, até mais ou menos ali, 1990, né, pré-PCN, pré-LDB, até LDB ainda trazia, se focava, se focava o ensino a partir dos objetivos, né, se tinham lá os objetivos de aprendizagem, os objetivos de ensino. A partir dessa legislação, dessa dimensão, né, legal, se foi direcionando o ensino para as competências e habilidades. Também, isso está em articulação lá com órgãos internacionais, né, que debatem, que influenciam a construção de políticas públicas, tal. Nós temos, então, o nosso currículo paulista totalmente pautado por competências e habilidades. Embora o nosso currículo anterior, né, Silvia, nosso currículo anterior também já tinha, né, já tinha lá as habilidades, se tinha, acho que também os objetivos, né, mas se tinha, já se falava em competência e habilidade, né. E aí, o nosso paulista enfatiza mais, é fundamentado, é estruturado a partir da noção de competência e habilidade, e aí se tem, né, um direcionamento, poderíamos dizer, né, para o estudante, né, enquanto o objetivo, muitas vezes, vai para a prática pedagógica, o competência e habilidade vai para, né, tem como foco o estudante. Um outro exemplo aqui, e já relacionado à língua portuguesa, né, ao componente, embora seja fundamental a área de linguagens, diz respeito aqui à língua portuguesa, principalmente, mas é importante para todos, para todos os componentes. Então, nós tínhamos, né, a língua, a concepção de língua enquanto comunicação. Então, se falava muito, né, que a língua tinha que, que nós tínhamos que falar, que ser, ter uma comunicação útil. E isso veio principalmente por influência da ditadura militar, né, que se falava que a população ali, né, quando começou a ampliar o ensino, que a população precisava falar adequadamente. E aí, disso, se tem essa questão da língua enquanto comunicação. Atualmente, nós temos uma ampliação dessa perspectiva de linguagem, né, desde os PCNs, né, o Currículo Paulista reitera, a BNCC que reitera os PCNs da linguagem enquanto enunciativa discursiva. E o que que isso significa para além da comunicação? Que nós vamos, né, nos constituindo, não é só comunicação, mas é a linguagem que, a partir, né, na e a partir dela, nós vamos nos constituindo, nos tornando, né, seres humanos. Exato. Então, não é só apenas, né, a comunicação com o outro, né, como a gente tinha, assim, comunicar efetivamente, mas as teorias, elas vão avançando e, claro, que em relação ao outro, mas não só na maneira de comunicar, né, efetivamente, mas considerando o lugar do outro, considerando essa perspectiva enunciativa discursiva, né, que você trouxe. Não é só externo. Exato. É também interno. Não era só essa questão do locutor, interlocutor e enunciador, enunciatário, né, de você ter com quem falar, né, e o que falar, né, acho que é considerando ambas as partes agora, né, ter o que falar, com quem falar, considerando os papéis e os lugares desses participantes. Exatamente. Totalmente geral. Adoro essa fala do Geraldi quando ele fala isso. Você trouxe muito bem isso. E aí, um outro exemplo também, né, aqui já mais específico ainda sobre língua portuguesa é que se tinha muito foco na gramática normativa, né. E hoje nós temos um ensino pautado nos gêneros discursivos, né, considerando agora, né, uma outra atualização dos, do nosso currículo a partir da BNCC, é a consideração aos campos de atuação. Então, dos PCNs, dos PCNs nós tínhamos ali os gêneros. Agora, nós temos esses gêneros inseridos nesse campo, nesses campos de atuação. Uma outra dimensão também é como o digital foi alterando a nossa prática, né. Principalmente aqui, considerando os campos, o campo jornalístico midiático, se tem uma alteração significativa, né, de como as notícias vão se alterando, aparecem ali a problemática das fake news, da pós-verdade. E outra dimensão, outro aspecto é que se tinha, né, a questão dos métodos mais tradicionais, né, com foco no ensino. E hoje se discute muito, se discute muito a questão das metodologias ativas, para fazer com que o estudante participe, participe de modo mais ativo, reflexivo, das atividades pedagógicas. E, seguindo, seguindo aqui, seguindo dessa, seguindo aqui dessa perspectiva epistemológica, por exemplo, nós estamos aqui, né, Silvia, vendo vários comentários no chat, e são todos comentários muito importantes, e são comentários que a gente pode trazer aqui, para reflexão agora, sobre a BNC, a BNC de formação continuada. A gente tem, né, toda essa alteração histórica, epistemológica, e agora nós temos uma legislação federal que fala sobre a nossa formação. E aí, essa legislação, nós podemos considerar cinco aspectos fundamentais que ela traz. Então, nós temos o primeiro, assim, ela será abordada também na nossa próxima, né, a TPC. Então, nós só vamos passar aqui, ó, bem rapidamente, né, mas são dimensões fundamentais para a gente refletir sobre. como o foco no conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, aí a gente retoma essa perspectiva epistemológica, né, porque a construção desse percurso é importante, né, de como vai se alterando esses objetos do conhecimento. Se debate muito a questão das metodologias ativas, do trabalho colaborativo entre pares, da duração prolongada da formação e da coerência sistêmica. Então, muitos dos comentários que estão aparecendo aqui no chat, Silvia, a gente pode considerar como parte, assim, dessa, da importância da reflexão sobre coerência sistêmica. como que a nossa formação se dá dentro do nosso ambiente de trabalho, da nossa sociedade na qual estamos ali inseridos, né. Exato. E podemos seguir? Podemos seguir, porque a gente vai voltar nesse tema, né, nessa questão da legislação em outros momentos, né. E aí, acho que a gente segue com a questão do que se propõe aí, né, a partir de tudo isso, desse percurso histórico que nós fizemos até o momento aqui, né, das legislações que pautam toda essa prática profissional, o que se prevê, o que se pretende o docente do século XXI. Exatamente. Posso só fazer uma, interromper, assim, teve uma pergunta interessante, é BNC ou BNCC? Então, BNCC é o documento normativo federal que a gente, que é estruturado considerando todas as aprendizagens essenciais do estudante, né. E a BNC é o documento legal aprovado aqui em 2020, que fala sobre a formação continuada dos professores, que, de certo modo, né, a BNC é estruturada, estruturada não, é elaborada, né, é fundamentada na BNCC. Então, nós temos a BNCC para os estudantes e a BNC para nós, professores. E aí a gente volta para a questão do docente do século XXI. E aí, assim, fica... Já estamos quase próximo ao finalzinho da nossa TPC, mas é um momento de, acho que, de reflexão, né, Silvia, sobre essas temáticas. Quais são os desafios que nós, docentes, temos no nosso contexto atual? Temos para 2022? Temos, enquanto rede pública de ensino? Quais são as expectativas que nós temos também? Quais são as possibilidades ali? As competências e habilidades a se desenvolver? As já desenvolvidas, né, quais precisam ser exploradas? Como que nós vamos... Como que nós precisamos nos articular para fazer com que o nosso papel na sala de aula, né, na escola, seja significativo para os estudantes e para nós, professores também, que aí a gente pode retomar lá a nossa... a nossa nuvem de palavra aqui... Lá, retomando a nossa nuvem de palavra aqui no... Sobre formação continuada, muitas palavras que apareceram muitas palavras que apareceram como desenvolvimento, como vocês podem ver aí na tela, desenvolvimento, persistência, conhecimento, empatia, dedicação, muitas dessas palavras são importantes para a gente ir ressignificando o nosso processo, né, a nossa formação, né, continuada, a nossa formação pedagógica. Exatamente. E aí a gente tem ali palavras muito importantes que a gente encontra também, né, não só aqui nas nossas reflexões da formação, mas também nos documentos, nesses marcos legais que a gente viu. Bom, seguimos? Seguimos, então. Então, nós temos, ó, como uma sugestão aqui, né, Silvia? Sim. O texto aí do Saviani, que se chama Formação de Professores, Aspectos Históricos e Teóricos do Problema no Contexto Brasileiro. Temos também um vídeo que está disponível no YouTube falando sobre a história da educação, né, a complexa questão da formação de professores, aqui, né, podemos refletir sobre a nossa problemática. E, além dessas sugestões, nós temos também, né, não esqueçam assim que possível de fazer o registro na sede dessa TPC. Exato. É só voltar aqui rapidinho, Renata, tem uma pergunta no chat sobre, em relação aos cursos, né, da EFAP. Eu acho que a gente, no site, a gente divulga as datas, os cursos que estão com inscrição aberta, enfim, eu sugiro que vocês acessem o site para verificar o período de inscrição dos cursos e quais os cursos serão ofertados, tá? Aqui, no momento, a gente não tem nenhum cronograma específico, mas é sempre importante consultar ali o site da EFAP, tem essas informações. Voltando ali ao registro, né, das ATPCs na sede, que a gente... Estava lendo os comentários aqui no chat, desculpa, não vai dar para responder. É, não é tudo que dá. Mas a gente procura também observar os questionamentos de vocês e trazer nas próximas formações, né? A gente tem esse diálogo constante aqui e acho que é importante, né, a gente ter o registro de vocês no chat para a gente também organizar as nossas formações aqui. Considerando a nossa coerência aqui de... Sistêmica, exatamente. Sistêmica aqui, né? Bom, nós temos aqui as nossas referências que foram utilizadas hoje, né? A BNC, A BNCC, Currículo, Saviani... Exatamente. Tem perguntas aqui, registra a presença na sede? Sim. Acessem a sede para registrar a presença. Eu acho que o site... Perdão, os slides seguintes, eles são de apresentação da equipe, né? Então, a gente tem aqui dos formadores da área de linguagem, os nossos diretores, coordenador... A nossa equipe é a mesma do ano passado. A nossa equipe é a mesma. Continuamos aqui com vocês. A gente tem a Alexandra, a Ana, a Débora, o Elton, a Cátia, a Priscila, eu, a Silvia, a Rosa e a Vivi. Isso. De inglês também. Estamos aí. Muito obrigada às professoras, aos professores, ao Marco e a Mayara, nossos intérpretes de Libras. Exatamente. À equipe de produção que nos acompanha aqui também, né? Que ajudaram ali no começo, né? Principalmente durante a apresentação. Muito obrigada pela participação, a interação de vocês. Foi um momento muito legal a gente ouvi-los, né? Por palavras ali na nuvem de palavras e também aqui no chat. E até uma próxima. Até. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto